O que importa, portanto, para ele não são os objetos culturais em si, não é uma descrição, não é você focar etnograficamente num objeto como se faz na antropologia ou você falar que determinado atributo é erudito ou popular, isso para ele não interessa, para ele o que interessa é fazer uma análise do estado, desses jogos de relações culturais, da luta de classe, que para ele e da sua formação marxista é o que está interessando, mas pode pensar qualquer tipo de luta, lutas de gênero, lutas de identidade racial, étnica, religiosa, enfim, das lutas diversas na cultura ou em torno dele, isso que está importando para ele, ele propõe uma junção de Bakhtin com Gramsci, de Gramsci ele quer o que? A ideia de cultura e hegemonia, e contra hegemonia, obviamente, porque para ele é na cultura que se fabrica o consenso e o consenso é fundamental junto com a força para você fazer o estado ampliado que sustenta determinado grupo, o bloco histórico no poder, e lembrando que para Gramsci os equilíbrios que sustentam esses grupos são sempre instáveis, como o Raul já falou da cultura, ela não é permanente, porque permanente é a luta, então na luta entre hegemonia e contra hegemonia, a construção dos consensos é central, então por isso a disputa pela representação, a disputa pelo discurso, a disputa pelo campo cultural, e de Bakhtin ele quer exatamente a concepção de Bakhtin de que o signo é a arena onde se desenvolve a luta de classes, o signo é a arena discursiva em que você está disputando o poder, tá certo? O lugar do discurso, portanto, não é periférico, não é uma sobreposição, ele não é um secundário, ele é central, ele está mediando todas as relações, ok? Então, o que é a proposta? Vou tentar resumir numa frase que o Raul fala, não importa para ele cultura como formas de vida, mas como formas de luta. A cultura para ele não importa como um tipo de vida fechado, mas como um processo constante de formas de luta. Estamos chegando no final da nossa aula, aqui no Cozinhando com os Turtival, e eu vou só recuperar mais um pouquinho essa parte da disputa significativa, né? Então, para ele os signos são ricos porque são amigos, porque não tem sentido fechado, porque eles são aleatórios, arbitrários, estão ali na disputa, Eles são ambivalentes porque eles têm uma gama de significados possíveis, né? Não há garantia, nenhum signo tem em si uma garantia de significado único, por mais fixado que ele pareça, por mais que ele pareça natural. Nenhum signo é naturalmente pronto, ele é construído numa relação social, e portanto ele está ali na disputa, ok? Então, para ele, não existe cultura popular no seu sentido romântico, no seu sentido fixado, no seu sentido simplificado, binarizado. Você tem jogos, processos complexos, relações, luta, né? Para ele, é um dos locais, a cultura popular, onde a luta a favor ou contra a cultura dos poderosos está engajada. Isso que ele fala é uma arena de consentimento e resistência, por isso que ele vai falar do misto de conter e resistir, ok? Vou usar a expressão do Martim Barbeiro nesse mesmo sentido, que eu acho lindíssima, ele fala, é um jogo de sedução e negação, o mundo da cultura popular. Às vezes você aceita, às vezes você recusa, às vezes você resiste, às vezes você negocia, certo? Por isso que ele vai falar da arena, o Stuttgart Hall, de consentimento e resistência, tá? E para ele, é por isso que ela importa. Ela importa não com uma expressão fixada, idealizada, ideologizada, importa porque ela é essa arena, né? Porque ela é o prêmio a ser conquistada ou perdida nessa luta. E também é aquilo que permite que você lute, ok? Fora isso, diz o Stuttgart Hall, numa frase que alguns acham até grosseiro, eu amo, ele não liga a mínima para ela. A cultura popular, no seu sentido romântico, canonizado ou simplificado, né? Ou tratado como algo menor, para ele não interessa. O que interessa é essa cultura riquíssima de disputas. Esse é o objetivo central dele. Para terminar, eu gostaria de recuperar um pouco aqui, Michel de Sertor, que já foi tema de um cozinhando nosso, né? Sertor, diz num livro que eu amo, que é Cultura no Plural, que a cultura é viva. Ela é vida, ela é plural, porque ela não cabe no instituído. Ela não cabe nos fechamentos, né? Ela é festa, ela é fresta, ele vai falar. Ela é brecha, ela é espuma, porque ela é o flexível. E toda vez que o instituído se apodera da cultura e fecha seu sentido no rígido, no duro, ela morre. Ela deixa de ser cultura, ok? Deleuze e Catarri vão dizer que a cultura está no mundo do molar, porque ela é o duro. E eu prefiro seguir o Sertor, que vai dizer que se ela virar o duro, ela não é mais cultura. Ela é outra coisa, porque ela é morte. A cultura como viva, ela está sempre escorregando, ela está sempre deslizando, ela está sempre em disputa, ela está sempre no sentido aberto. E é isso que o Rolls está dizendo, por isso que ela importa para a gente, porque ela está no sentido aberto, ok? E é para a gente pegar essa dimensão viva da cultura e entender que nada deve parecer impossível de mudar, nada deve parecer natural. É isso, por isso que importa para a gente, porque ali está a renovação, ali está a disputa, ali está a transformação, ali está a abertura do mundo. É isso, né, gente? Bom, chegamos ao final, aqui está a nossa refeição pronta, a couvezinha, o salpicão, o arroz com açafrão, a batata baronha em chips e o feijãozinho temperado, né? O setor nos lembra que a cultura é isso, a vida mesmo, né? Modas da gente cozinhar, modas da gente andar pela cidade, modas da gente fazer usos do espaço, formas da gente lidar com o tempo, com os territórios, com tudo, tá? A cultura é viva e isso que interessa dela. Bom apetite, minha gente! Bom apetite, minha gente! Bom apetite, minha gente! Bom apetite, minha gente! Bom apetite! Bom apetite, minha gente!